Música Menina, teu beijo é um grande laço Teus olhos castanhos me põem a perder Eu quero morar mais um pouco em teus braços Viajar teu corpo posso me atrever Menina, me encontre aqui dentro em meu peito É um grande salão e há muito eu te espero E o meu coração é um bom pão de bolero Marcando os compassos pra gente dançar E o meu olhar é uma varanda Em que me debruço pra te ver passar Se misturando as flores dessa primavera Que sem perceber ajuda a se enfeitar Menina, te espero aqui dentro em meu peito É um grande salão e há muito eu te espero E o meu coração é um bom pão de bolero Marcando os compassos pra gente dançar E o meu olhar é um bom pão de bolero E o meu olhar é uma varanda E o meu olhar é um bom pão de bolero E o meu olhar é um bom pão de bolero E o meu olhar é um bom pão de bolero Na, 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 na